Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje a mensagem é Vou conseguir o que eu quero? Hoje a mensagem é com as cartas de tarô, vamos ver se você vai conseguir aquilo que você deseja Eu peço que você se concentre, se conecte a essa mesa, a mesa da Cigana do Ouro para ouvir a sua mensagem Eu tenho dois cristais, eu tenho dois cristais, o cristal marrom, número 1 e o cristal rosa, número 2 Vamos ver a mensagem, o conselho que sai para você? Ope, tchau, Oriô Cigana, salve a força da Cigana do Ouro, salve a força do Sol, salve a força da Lua, salve a força das estrelas Traz uma mensagem especial, minha Cigana, para cada um dos meus amados e queridos seguidores Hoje a mensagem é com as cartas de tarô, eu vou tirar apenas uma carta e essa carta vai revelar sim ou não Escolha um cristal para ouvir a sua mensagem Número 1, cristal marrom, número 2, cristal rosa Vamos ver se você vai conseguir o que você deseja Se concentre e escolha Já escolheram? Vamos a leitura da carta de número 1, do cristal marrom Saiu a carta da temperança, uma carta muito positiva A temperança ela fala que tudo o que você deseja será realizado com o tempo Que não vai ser agora que você vai conseguir, mas aguarde o fluxo do tempo Aguarde tudo acontecer no tempo certo, que você terá vitória Não vai ser agora, aguarde, tenha um pouco de paciência Essa é a mensagem que a carta traz para você, que você vai conseguir realizar Aguarde que tudo vai acontecer no devido tempo, no tempo certo É uma mensagem positiva que sai para você no cristal marrom Agora, carta de número 2, cristal rosa Vamos ver o que sai para você Saiu a carta da justiça É uma carta positiva, mas que depende muito de você Depende muito daquilo que você deseja e dos seus valores Daquilo que você acredita Então analisa direitinho Vê se é isso realmente que você quer Haja com sabedoria na sua vida que você terá vitória Essa é a mensagem para o cristal rosa Meus queridos amigos do canal Estrela Mística Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, compartilhe Se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez Um beijo, meus queridos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo